Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo gurizada eu vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale e bom rapaziada, hoje teve a atualização do patch 7.4 aí no jogo e hoje de manhã eu li as notas do patch dessa atualização porém é o seguinte, na versão em português, quando eu gravei de manhã eles não colocaram um detalhe bem importante lá no site oficial, lá nas notas do patch que é o seguinte, é sobre as construções, muita gente falou que eu não falei sobre isso e tudo mais mas quando eu gravei não estava lá no site, na versão em português, não sei porquê e logo depois eles colocaram, e olhem só o que diz Jogabilidade, adicionamos as configurações do campeonatos relâmpago às listas de partidas padrão estamos testando implementar algumas mudanças mais impactantes às listas de partida padrão do Fortnite percebemos que essas configurações dos campeonatos relâmpago resultaram em combates mais envolventes com recompensas mais consistentes em relação ao risco com base no feedback positivo que recebemos durante esses campeonatos relâmpago implementaremos os seguintes ajustes então nos modos padrões galera, olhem só o que mudou no modo solo, dupla e esquadrão 50 de vida ou escudo com base na sua vida na eliminação ou seja, quando você mata o cara, o seu oponente durante a partida você recebe ou 50 de vida ou 50 de escudo eu vou colocar 50 pontos, porque se você está com 70 de vida você ganha 30 de vida e 20 de escudo vocês me entenderam, né? 50 barra 50 barra 50 de materiais soltos na eliminação então se você mata um oponente você ganha 50 de madeira, 50 de pedra e 50 de metal limite de 500 de cada recurso 500 de madeira, 500 de metal e 500 de pedra nos materiais então agora não é mais 1.999 no caso o limite de materiais que você pode carregar na sua mochila aumentamos a taxa de coleta em 40% então quanto mais picaretada você dá na árvore e tals mais recursos você pega, tá ligado? por exemplo, antes numa árvore grande você pegava em torno de 50, 60 de madeira agora você pega 40% a mais monitoraremos de perto o feedback sobre essa mudança joga algumas partidas e nos conte o que achou então galera, isso vai mudar muito a gameplay de todo mundo nos modos padrões, tá ligado? eles colocaram essas mudanças pra saber o feedback da galera se quase ninguém gostar é bem provável que eles retornem ao modo que estava anteriormente e eu pra falar a verdade eu fiquei bem em cima do muro nesse negócio, tá ligado? tipo assim, o limite de material diminuiu, certo? pela metade mas tem o bônus de você matar o cara, você ganha recurso, você ganha vida, escudo e também a taxa de coleta aumenta em 40% isso significa que no começo da partida terão muitos mais materiais, tipo terá mais guerra de construção, tá ligado? porque é bem mais fácil de você farmar, bem mais fácil e rápido e você matando os inimigos você também pega material automaticamente porém no final da partida os players terão menos recurso já que por exemplo, no final da partida todo mundo está quase full material, tá ligado? e anteriormente você ficava com 3.000 no total agora é só 1.500 mas como eu disse, isso vai mudar tanto o começo quanto o final das partidas, tá? o começo vai ter mais guerra de construção e o final terá menos que anteriormente enfim, eu quero saber a opinião de vocês a respeito dessa mudança eu fiquei bem em cima do muro mesmo mas eu quero saber o que cada um de vocês estão pensando a respeito dessa mudança em todos os modos padrões e rapaziada, hoje lançou os desafios prorrogação que pra quem não sabe, se você completar todos os desafios você vai receber o passe de batalha da próxima temporada de graça, tá? e 5 desses desafios já foram lançados mas todos eles já foram vazados e eu vou ler aqui para vocês, beleza? alguns desses aqui dessa lista já foram lançados hoje, ok? então vamos lá um desafio é para você causar dano a oponentes com rifles de assalto ou pistolas outro desafio é para causar dano a oponentes com espingardas ou submetralhadoras viver mais que 75 oponentes em uma única partida jogar partidas de drifting com um amigo e ele colocou entre parênteses, modo por tempo limitado, driftboard e galera, vocês lembram do vídeo de ontem que eu falei que o driftboard poderia ser lançado em breve? então, pode ser que ele ainda seja lançado nessa temporada vamos ficar de olho nessas novidades outro desafio é para coletar moedas nas ilhas criativas em destaque lá no modo criativo e esse desafio já foi lançado hoje outro desafio é para recuperar vida de uma fogueira em diferentes partidas vasculhar baús ou caixa de munição em uma pista de corrida ou em um clube de dança vasculhar baús ou caixa de munição lá no bairro vasculhar baús ou caixa de munição no motel ou em um parque de trailer esse aqui já foi lançado hoje também outro desafio é para vasculhar um drop aéreo em diferentes partidas outro desafio é para ficar em top 10 no modo esquadrão com um amigo ficar top 15 no modo dupla com um amigo esse desafio também foi lançado hoje visitar diferentes cachoeiras reviver um amigo em diferentes partidas e visitar diferentes locais nomeados então galera, esses são todos os desafios prorrogação mas é provável também que alguns deles podem ser alterados porém a maioria deve estar correta e como deu para perceber são desafios bem simples, tá ligado? então se você se concentrar um pouquinho você já pode pegar o passo de batalha da próxima temporada de graça com muita facilidade porém a única coisa que não foi vazada é a quantidade aí nos desafios por exemplo, visitar diferentes cachoeiras tipo, não diz quantas cachoeiras, tá ligado? isso pode complicar um pouco mas pelo visto são desafios bem simples e eu acho que vocês não terão dificuldades igualizada, agora há pouco o mapa rachou, manos sim, eu não estou brincando vocês estão ligados que já está tendo alguns tremores no mapa há um tempinho já, né? mas são apenas tremores pelo menos eram apenas tremores porém hoje teve um tremor muito forte que criou uma rachadura bem perto do templo dos tomates olhem só o tamanho dessa rachadura e com certeza ela irá se expandir, tá ligado? vamos ver o que vai acontecer até o final dessa temporada e pra quem não conseguiu acompanhar ao vivo, né? essa rachadura sendo criada tá aí o clipe pra vocês darem uma olhada então tá começando, né galera? a primeira rachadura já foi criada a partir do terremoto é bem provável que até o final dessa temporada outras rachaduras sejam criadas ou até mesmo essa seja a única rachadura pode ser que ela cresça até o final da temporada, tá ligado? tipo, sei lá, corte uma parte do mapa mas a gente só vai descobrir a verdade no final dessa temporada ou no início da temporada 8 e manos, hoje eu falei no vídeo mais cedo que os ovos de dragão sumiram lá debaixo do castelo congelado no pico polar ou seja, tem muitas coisas acontecendo no final dessa temporada é terremoto, é rachadura são os dragões também tem o rei do fogo, tá ligado? que tá colocando seu poder no mapa então o pessoal tá criando muitas teorias bem interessantes mas além disso tudo alguns áudios foram encontrados dentro dos arquivos do jogo de um suposto futuro evento aí no Fortnite eu só não vou mostrar nesse vídeo aqui senão o vídeo vai ficar muito longo, tá ligado? amanhã eu vou fazer um vídeo somente falando desse possível futuro evento e das teorias que o pessoal tá criando que são realmente muito interessantes e eu tenho um pressentimento, galera que finalmente os bunkers podem entrar em ação no final dessa temporada, tá ligado? aquele bunker do bosque lamoroso tá lá, já faz umas 4 temporadas e eu acho, né, pelo menos a minha teoria é que finalmente alguma coisa pode acontecer com ele por isso eu quero saber a teoria de vocês também, né, manos? porque a oitava temporada tá muito misteriosa ninguém sabe absolutamente nada sobre ela tipo, é muitas coisas envolvidas é dragão, é tudo que eu falei antes, né então deixa a história meio embaralhada e só no final dessa temporada mesmo pra gente saber o que vai acontecer com o mapa e pra gente saber, né, o início da próxima temporada também muita gente tá falando que o Rei do Fogo vai, sei lá, criar um tornado e tudo mais mas enfim, como eu disse eu vou deixar tudo, né, pro vídeo que eu vou fazer amanhã falando sobre essas teorias então deixe embaixo nos comentários a sua teoria a respeito do final dessa temporada o que você acha que vai acontecer, né a história completa pode comentar aí embaixo e manos, outra parada bem interessante que foi encontrada dentro dos arquivos são texturas e imagens de construções que podem ser destruídas por conta desses tremores que estão acontecendo no mapa, tá o Leaker Forte Torre ele compartilhou essa imagem aí essa textura, né, que mostra aquela construção no centro de Torres Tortas e é exatamente aquela construção que foi destruída pelo Meteoro depois foi destruída pelo Cubo e acabou de ser finalizada há poucas semanas atrás e manos, vai ser muita tristeza se essa construção for destruída de novo só que olhem só ele encontrou dentro dos arquivos outra textura que como vocês podem ver ali em cima é o mesmo nome do prédio que tem no centro de Torres Tortas aquele prédio que foi destruído já duas vezes e como dá pra ver ele provavelmente vai ser destruído de novo só que dessa vez pelo terremoto e eu vou ficar muito bolado se isso acontecer é claro, apenas foi encontrado dentro dos arquivos do jogo pode ser que isso não aconteça mas tá na cara que a Epic Games tem algo muito forte contra essa construção porque ela é destruída, consertada é destruída, consertada e agora tem chances de ser destruída novamente e como eu disse eu vou ficar muito bolado se isso acontecer se realmente o terremoto destruir essa construção deixa ela lá, tá ligado? nem conserta de novo porque demora, sei lá, uma temporada e meia pra ela ser construída pra depois de uma semana ela ser destruída por algo mítico de novo então deixa lá só as carcaças dela mesmo se o terremoto destruir porque, mano a Epic Games realmente não gosta disso aí então já se prepare emocionalmente caso isso aconteça no mapa, beleza? então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui nesse vídeo sobre as mudanças na construção que ocorreu na atualização de hoje e também mande o feedback para a Epic Games porque só assim eles vão saber a opinião da comunidade sobre essa mudança e se a galera não gostar provavelmente eles irão mudar muito em breve novamente e deixe o like aí se você gostou do vídeo porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para seus amigos também para eles ficarem sabendo dessas novidades da rachadura que foi criada no mapa agora há pouco e também dos desafios vazados aí prorrogação, né? caso ele tá muito afim de pegar o passo de batalha de graça para ele ficar sabendo os próximos desafios que serão lançados aí no jogo muito em breve então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou, se eu fui!